Música Faz sucesso pra novinho 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 O plebe de DJ Deixa novinha maluca Esse é o plebe de DJ Caralho, só lança a grava Pica vala, safadona Isso é baile de pavela Desça a tcheca Sobe a tcheca Desça a tcheca Sobe a tcheca Joga na minha cara Faz cara de petece Desça a tcheca Desça a tcheca Desça a tcheca Sobe a tcheca Joga na minha cara Faz cara de petece Se você quer tome Tome, 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 tome Vai, se você quer tome Se você quer tome Se você quer tome Se você quer tome Tome, 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 tome O DJ Black, bicho, cara É sujeito homem A minha vida de um quarto bem Se você quer tome Se você quer tome Se você quer tome Tome, 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 tome Meu ex tá me ligando Terminou porque quis Cadê a Julieta? Tô sentando pro LX Tentando Da tropa do LX